Música Sejam todos bem-vindos ao batizado de Caloiros aqui na Faculdade de Direito. Música Qual é o principal objetivo do batismo dos Caloiros? É o ato através do qual os candidatos a demitidos tornam-se sob condição estudantes. Música Foi bom? Foi, foi bom. Não, foi horrível, foi péssimo. Temos que passar por isso. Quem não quer sofrer não se candidata à Faculdade de Direito do Anociado Agostinho Neto. Ninguém gostaria de sentir nada disso. É uma praxe da sorte. A água pelo menos é limpa. Ah, terrível, é um horror. E todo estudante que se quer nos próximos cinco anos ter sucesso tem que se submeter a essa brincadeira no fundo, mas que anuncia o sofrimento, a dedicação e a abnegação que cada um dos estudantes que entrou terá de ter nos próximos cinco anos. Essa intimidação não vale nada. Vamos fazer mais cor. Sim, tudo isso é só coragem, é só garra que nos estão a dar, é só mais incentivo. Movimentos muitos, senão também vai me fazer cheirar uma... Por amor de Deus, é a última coisa que eu quero. Não, não, não. Eu espero da Faculdade de Direito, um futuro risonho dentro da Faculdade. Espero obter o maior conhecimento possível. O meu objetivo aqui é estudar. Espero sair aqui formado. Espero ter êxitos. Aprender o que eles vão ter para nos ensinar. Estudar muito e ter sucessos. E próximo ano batizar também. O que é o direito para ti? É um conjunto de normas jurídicas que regem em uma sociedade. Que regulam uma sociedade. O direito é bom, o direito é o bem-estar. São regras e normas impostas pelo Estado que regulam uma determinada sociedade. Essa é a tua definição, né? Porque o direito não é isso, né pai? Não é. É ser direito. O direito é uma coisa bonita, né? Nós não tínhamos a mente, mas agora que estamos aqui passamos até mais embutidas na nossa mente. É um conjunto de normas que visam regular a vida e a sociedade. O direito é uma ciência que estuda normas de conduta sociais. Quais foram as normas ditas aqui pelos professores? Muito empenho, muito estudo. Tem que haver, acima de tudo, é a leitura. Assiduidade. Responsabilidade. Ter caráter positivo. Saber mais ou menos qual é o objetivo de estar aqui, conquistar as metas. E é basicamente isso. Contem com a Associação de Estudantes. Estudem mais, dediquem-se mais. Contem com os finalistas, com os estudantes recém-licenciados. Saibam que o estudo de direito não se consubstancia apenas na leitura, como também na investigação. Eu tenho sempre uma palavra para dizer e algum material para emprestar. E virar-se muito mais à prática. Estamos juntos. Então, está tudo bem? Como é que vamos fazer? Como é que vai ser? Wilson, assim, assim. E já, ganharam. Show!